Fluminense, Jefinho, vai ter que despachar ela. Ele volta atrás. Edson tirou, pode falar, Bocão. É uma fase classificatória, na realidade, né? Essa pré-Libertadores que todos denominam aí, é uma fase... é Libertadores, não deixa de ser Libertadores. O problema é que quando você sai da Libertadores no primeiro jogo, você, consequentemente, não disputa a Sul-Americana. Você tem que ganhar a segunda fase da Libertadores. Olha aí o Fluminense de novo, olha o chute! E o golaço! Freitas desconta o placar, o Fluminense volta para o jogo, o Botafogo que não entrou bem no segundo tempo. Um belo drible, um belo chute no ângulo do Gabriel Toebi, que nada pode fazer. O Fluminense já estava chegando melhor, o Botafogo não se achou ainda nesse segundo tempo. Tudo igual, Bocão! É um golaço, esse pedaço do campo aí, tem alguma coisa aí, cara. Tem algum pedaço desse campo aí que eu vou te falar. Mas ele pega também com uma qualidade, ele ameaça, joga para a perna esquerda, já mostra que é ambidestro. E pega na cara da bola também, com a perna esquerda. Bola difícil para o goleiro defensável. O Fluminense pode entrar no jogo, sim, mas tem que fazer dois gols. Eu acho que o Botafogo agora vai tomar uma bronca, os jogadores vão tomar uma bronca do Thiago Camires, que o discurso do primeiro tempo, quer dizer, no intervalo, é justamente isso. Gente, vamos voltar, concentrado e a concentração, o nível de concentração não pode baixar nunca. Uma equipe contra o Fluminense, que tem um histórico de base muito forte, enfim. Então o Botafogo precisa voltar ao jogo, aumentar o nível de concentração.